Salve, salve família Canção Nova, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vídeo de hoje. Que alegria receber você aqui na programação da TV Canção Nova, essa programação 100% evangelizadora. Não se perca nesse método de ensino, de evangelização, de conhecimento, de transformação de vida, sabe? Esse método de ensino chamado Canção Nova, gostou desse negócio que eu coloquei agora? Com a parede de pesca, escola de evangelização, um método de ensino que quer nos ensinar a viver essa santidade de cada dia. Essa busca de conversão que nos leva sempre, sempre, sempre de encontro ao Senhor. Conversão quer dizer isso, mudança de vida. E a conversão, quando a fazemos dentro da igreja, ela sempre nos leva de encontro ao nosso Senhor. E aí, vamos viver uma conversão? Uma mudança de vida? Vamos fazer um trevo aí na nossa vida? Fazer um retorno? Voltar para o Senhor que sempre nos aguarda? Vamos lá, tamo junto. E o nosso programa Vitrine tem essa missão de levar até você os nossos produtos de evangelização, pra falar de Jesus, sabe? Dar aquela formação, aquela dica assim, você que pode estar vivendo alguma coisa na sua vida, e talvez você tá perdido, sabe? Vou falar aí, ia falar onde tá, vou falar aqui, me esquece. Você que tá perdido por aí, perdido, mas na Canção Nova nós queremos ser junto com você. Junto com você, hein? Junto com você. Essa caminhada, essa dupla, sabe? Essa caminhada, essa dupla, essa amizade, esse companheirismo. Porque nós sabemos que caminhada também de conversão, de transformação de vida, sozinho não somos nada, sozinho não somos nada, precisamos sempre de ajuda. E se você acha que se encontra sozinho, a Canção Nova pode ser essa sua companheira. E através da Canção Nova, chegar Jesus até a sua vida. O primeiro produto de hoje é CD musical. CD musical do meu grande amigo, com licença, emoção demais. Grande amigo Tiago Tomé, CD, vou dizer que ainda é lançamento, né? Ainda é lançamento, CD, Tiago Tomé, tempo ao tempo, 12, 31, 86, 26, 00, loja.cansanova.com e pelo nosso WhatsApp, 12997277791. Deixa eu confirmar o preço que tá aparecendo na tela aí. Só R$19,90. R$19,90 mais frete para todo o Brasil. Galera, é o seguinte, o que eu gosto sempre de enfatizar nos nossos CDs musicais aqui da Canção Nova é que as músicas, primeiro, são inspiradas por Deus. Segundo, traduzem um testemunho de encontro pessoal, um testemunho de conversão, um testemunho de uma mensagem evangelizadora ou de algo que chegou até o coração daquele músico. Inclusive o Tiago, Tiago, a música não diz isso, Tiago? Não diz daquilo que a pessoa muitas vezes está vivendo, de conhecimento, de amor no Senhor, sabe? De confraternização, de comunhão. A música traduz tudo isso, passa tudo isso adiante. E na Canção Nova, os nossos CDs querem levar o quê? A mensagem de Jesus, uma mensagem de transformação, de conversão de vida e tudo mais. E os nossos músicos na Canção Nova, na Canção Nova, querem traduzir para você, através dessa musicalidade, letras que repassam o testemunho muitas vezes pessoal. Muitas vezes pessoal. E aqui nesse CD do Tiago Tomé, ô Felipem, chega aí, chega aí. Aqui no Tiago Tomé, quero mostrar para você que é um encarte, ó. O título das músicas vão permitindo que você percorra também uma trilha de conversão, de salvação, de encontro pessoal com o Senhor. Existe um som, tempo ao tempo, Ele te ouve, temos um Deus, diga a minha alma, quanto tempo temos, eu vencerei, Mãe da Graça, lugar de alegria e louvor, zelar por ti. Cairós, onze faixas. Onze faixas, não sei se você percebeu através do título de cada uma, você acaba percorrendo um caminho, baseado naquilo que é o título do CD Tempo ao Tempo, onde você acima de tudo precisa perceber que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E quando percebermos isso, percebemos também a urgência dos tempos atuais, onde precisamos nos voltar para o Senhor. E a música traz essa inspiração maravilhosa. Marcelo, eu não sei rezar, ouça um CD da Canção Nova, ouça um CD. Afinal de contas, vou dizer algo para você aqui, quem é que sabe rezar? Estou sendo sincero, quem é que sabe? Todo mundo. Sabe por quê? A oração que você faz é sua, é a que brota do seu coração. Então todo mundo sabe rezar sim, se você só sabe dizer assim, obrigado meu Deus. Se essa é a oração que brota no mais profundo do seu coração, um fruto de sinceridade, sabe? Se apresentar ao Senhor, essa é a sua oração, você sabe rezar sim. Mas se você quer ainda mais alavancar essa oração para o Senhor, um CD e uma música tem o poder e a capacidade de fazer isso. Principalmente quando a melodia, quando a letra da música, quando as cifras, né Chavo? Quando as cifras fazem tudo isso, fazem tudo isso, com certeza o nosso coração se aproxima ainda mais do Senhor. O outro produto de hoje é esse aqui, os 7 pecados virtuais, PHN na internet. Quando a gente fala de PHN, a gente acha que quando a gente levanta essa bandeira, muitas pessoas pensam assim. Quanto que é o preço mesmo? Só R$ 9,90. Muitas pessoas pensam que quando a gente fala de PHN, diante daquilo que é essa bandeira que o Dunga já levanta há vários anos aqui na Canção, há mais de 15 anos. A gente acha que PHN diz respeito somente a afetividade, a sexualidade e tudo mais. Não! O por hoje não, o por hoje eu não vou mais pecar. Pecado envolve um leque de situações. Um leque de situações e uma delas é hoje o quê? A internet. Eu sei, Marcelo, eu sei, Marcelo, entendeu? Você sabe? Calma! Ninguém sabe tudo, ninguém sabe. Aí você pode dizer pra mim, se não eu vou dizer pra você, eu sei, a internet é muito boa, a internet é maravilhosa, blá, 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 blá. É tudo isso sim! Existe o lado bom, existe o lado mal. Então, por favor, pega aí no hoje também na sua vida. Você que tá aí conectado 24 horas por dia, nem dorme, tá aí ó, já tá um pega aí na sua vida. Você precisa de um PHN na internet pra você dormir. Pelo amor de Deus, o corpo precisa de pelo menos quantas horas de sono, né? Alguém sabe aí? Quantas horas de sono o corpo precisa de? Oito! Oito horas de sono o corpo precisa. Tem gente que o corpo já se adaptou a dormir menos horas, no meu caso, eu sou assim. Entendeu? Mas, ou mas, como dizem os nossos gaúchos, pelo amor de Deus, verifique na sua vida, diante da internet, o que você precisa levantar também, essa bandeira de PHN. Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. E esse livro é com certeza uma virada de página também na evangelização pela nossa internet. É só R$ 9,90, hein? 12, 31, 86, 26, 00, loja.cancionnova.com e pelo nosso zap zap, 12, 9, 9727, 7791. Gostou, né, Miral? Irmão, é o seguinte, eu tinha separado aqui o momento leitura aqui desse livro do Emanuel Stênio, esse lançamento também da canção nova. Transforme sua luta em festa, percorra o caminho de volta à sua essência e encontre a verdadeira felicidade. Então eu não vou abrir uma página qualquer, porque eu acho que é uma falta de educação com você, porque eu havia separado aqui um momento especialmente pensado no nosso vitrine. Mas eu quero falar pra você muito rapidamente desse produto, porque daqui a pouco eu tenho que falar também de... Camiseta. Esse livro do Emanuel, o Emanuel faz referência àquela passagem bíblica do Filho Pródio. Essa passagem bíblica que traduz também aquilo que a nossa... A nossa não, desculpa. O nosso santuário do Pai das Misericórdias, o Filho Pródio, o mosaico do Filho Pródio. E através dessa passagem bíblica, o Emanuel, de maneira muito simples, muito prática, mas acima de tudo, com o coração muito aberto à graça do Espírito Santo, ele quer permitir que você faça isso aqui, ó. Percorra... Cheguei, cheguei. Percorra o caminho de volta à sua essência e encontre a verdadeira felicidade. E quando eu digo que diz respeito à passagem do Filho Pródio, muitas vezes a gente se prende lá à passagem do Filho Pródio, ou o filho que pede o cash pro pai, a grana, o dinheiro, o money, money, o filho que sai, ou o pai que fica, ou o filho que faz... Uma coisa ou outra, ou muitas vezes as pessoas se prendem somente à figura do filho que pede o dinheiro pro pai e sai fora. E aqui o Emanuel, na ousadia própria do Espírito Santo, ele percorre junto com você os vários significados e as várias interpretações que essa parábola do Filho Pródigo traz em toda a sua essência. E percorrendo esse caminho na essência da parábola do Filho Pródigo, ele realmente quer ensinar para cada um de nós, formar para cada um de nós através desse livro, que é necessário percorrer um caminho de volta para que possamos encontrar a felicidade. O Filho Pródigo saiu, o pai aceitou na liberdade de pai, ele percorreu o seu caminho, mas ele verificou, ele encontrou que realmente era necessário, ele chegou a essa definição, que era realmente necessário, voltar para a verdadeira felicidade. E aqui, mais do que nunca, você vai conseguir se identificar em qual momento da parábola do Filho Pródigo você está. Isso que é bonito também. 12-31-86-2600, loja.cancional.com E também o nosso WhatsApp, 12-99727-7791. É hora de partir sem medo, com confiança plena no amor do pai. Só essa frase que eu quero dizer pra você. Tá bom? Seguinte, a gente sabe também que a evangelização acontece por meio dos nossos produtos, mas também por meio do nosso vestuário. Do nosso vestuário. Gostei do jeitinho que o Thiaguinho usou pra me chamar e como é que foi, Thiaguinho, isso não é? Seguinte, estou usando essa camiseta do Mosaico do Pai das Misericórdias. Tem também essa camiseta Juntos pela Vida. Marcelo, o que quer dizer Juntos pela Vida? É pela vida, pela vida? É pela vida. Mas quando a gente percebe aqui, ó, esse nenenzinho aqui, é pra perceber que a vida já começa lá dentro. Lá, cedinho. Quando está sólido, o tamanzinho de um grãozinho de arroz e um grãozinho de feijão. A vida já começa ali. Então quando você usa uma camiseta como essa Juntos pela Vida, você está abraçando uma causa nobre de que a vida humana precisa ser respeitada acima de tudo. E a Câncer Nova quer passar pra você essa mensagem de evangelização. Meu tempo acabou. Espero que você tenha gostado do programa Vitrine de hoje. E não se esqueça, tudo isso está à sua disposição. E adquirindo os nossos produtos, você ajuda a Câncer Nova a evangelizar. E tenha aí na sua casa produtos capazes de transformar vidas. Um beijo ao seu coração e até o próximo Vitrine, se Deus quiser. Tchau! Câncer Nova Play.com Assine já! Assine já!